Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, essa é a nossa alfabetização bíblica online, essa é a forma mais simples de aprender a ler e a escrever. Estou aí fazendo uma série de mini-aulas falando sobre o tabernáculo e nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre o átrio ou pátio externo, como você quiser chamar. O átrio ou pátio externo ficava para dentro da porta do tabernáculo, quando um sacerdote ou qualquer pessoa que chegaria ali para se apresentar diante do Senhor, depois da porta, o primeiro passo já estava dentro do átrio do Senhor e com mais dois passos ele se deparava ali com o altar do holocausto onde as pessoas apresentavam seu sacrifício a Deus. Então eu quero que você que ainda não sabe ler, não sabe escrever, você pegue a sua bíblia e abra em Êxodo capítulo 27 e o versículo 9 e você pode olhar aqui também, aqui ao lado meu, está aqui essa maquete aonde você vai ter uma noção, uma visão melhor do que era o átrio ali do Senhor. Aqui no Êxodo 27, versículo 9, diz assim, O pátio do tabernáculo, farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortina de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Aqui aonde era o átrio, aqui nessa maquete que você está vendo, aqui mostra como que era ali o átrio do Senhor, onde se posicionava todos ali os mobiliários ali do átrio. Meu querido, eu deixo aqui, termino aqui essa aula e eu vejo para você que se você acompanhar aí lendo e escrevendo, dentro de poucos dias você vai estar sabendo ler e escrever e nós vamos estar juntos meditando na Bíblia a palavra de Deus. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Fica aqui o meu abraço,